Uma das pistas da rodovia BR-146 no quilômetro 58, sentido Serra do Salitre ao distrito de Catiara, está parcialmente interditada devido a um deslizamento de terra. O deslizamento teria sido provocado pelas chuvas. O deslizamento ocorreu no dia 9 de fevereiro, no entanto, neste final de semana, aumentou com mais lama sobre a pista. Não houve vítimas e no momento do deslizamento nenhum veículo foi atingido. A polícia militar rodoviária está no local, e uma máquina está fazendo a limpeza da faixa da esquerda. Ainda segundo a polícia, o trânsito flui no sistema pare, siga. A pista no sentido contrário não foi afetada. O trevo da BR-146 com MG-187 também está intrafegável, com enormes buracos e atoleiros. Até o momento o DNIT ou DR não se posicionaram sobre a recuperação desse trecho. A BR-146 em troncamento com a MG-187. Carreta atolada no trevo. Agarrou. O caminhão aqui está vendo se arruma um recurso aqui para puxar a carreta atolada. Barro. Situação, buraco muito fundo. Esse buraco aqui, esse carro pequeno entrar dentro, sai não. Muito buraco. Carreta atolou. Parte 2x traseiro do cavalinho. Muito buraco. Intransitável aqui, ó. Esse ponto. Obrigada. 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 Tchau, tchau.